Olá, Câmara Notícias Especial hoje, diretamente aqui da Praça Jaime Lago, onde acontece a Feira do Livro. Vamos então às notícias de hoje. O Poder Legislativo faz homenagem ao SEJA e à Escola Municipal Otelo Rosa. Equipe do Gabinete Digital chega a Erechim. O projeto do Orçamento Municipal já está na Câmara de Vereadores. Veja agora, no Câmara Notícias. O Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos foi homenageado em sessão especial na Câmara de Vereadores, como uma forma de reconhecimento ao trabalho realizado, que beneficiou entre 2010 e 2012 mais de 900 estudantes. A iniciativa partiu do vereador Anacleto Zanella, que juntamente com a presidente da casa, Vânia Miola, fez a entrega da menção honrosa à equipe diretiva e professores da Secretaria Municipal de Educação, que trabalham nessa ação. Portanto, não é somente a escola sozinha que vai educar a nossa sociedade. Nós precisamos de parcerias. Precisamos do comprometimento de todos. Também disse o Paulo Freire, e ele escreveu muita coisa sobre isso, que a educação sozinha não transforma a sociedade. Mas sem ela, tampouco, a sociedade muda. E diz o décimo relatório de monitoramento global da educação para todos, publicado neste ano de 2012, dia 16 de outubro, ligado à Unesco, que um em cada 12 jovens na América Latina e no Caribe não completa o ensino primário e não tem qualificações profissionais. Um em cada 12 jovens na América Latina e no Caribe. Ou seja, nós todos também fazemos parte deste grande continente. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, outorga menção honrosa ao Centro de Educação de Jovens e Adultos de Erechim, pela experiência reconhecida e incluída entre as ações educacionais na Rede de Inovação Educativa da Unesco. Gabinete da Presidência, 22 de outubro de 2012, vereadora Anacleto Zanella, autor da homenagem. Vereador José Basso, primeiro secretário, Boa Nemiola, presidente. A Escola Municipal Otelo Rosa também foi homenageada no Poder Legislativo. Em sessão especial, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Otelo Rosa foi homenageada pela colocação entre as dez melhores do Brasil no segundo prêmio Experiências Educacionais Inclusivas, promovido pelo Ministério da Educação, que tinha como tema A Escola Aprendendo com as Diferenças. O prêmio busca valorizar e difundir as experiências inovadoras da inclusão escolar de estudantes com deficiência, transtornos globais, do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O vereador Anacleto Zanella foi o autor da proposta e orador da noite, destacando a importância da classificação da escola e da diferença que ela faz em nosso município. Li ontem um pensamento antigo da China que diz o seguinte, se planejarmos para um ano, devemos plantar cereais. Se planejarmos para décadas, devemos plantar árvores. Mas se planejarmos para toda a vida, devemos educar o homem, o ser humano. O município de Erechim tem feito nos últimos anos, desde a administração passada, mas especialmente na administração polisiana-oliveira, tem incentivado e muito a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E essa política é uma política nacional adotada pelo Ministério da Educação e fundamentada também em diretrizes internacionais dos encontros mundiais que falam da educação. E, neste debate, nós fomos aprendendo, e eu aprendi muito, quero dizer a todos os colegas vereadores aqui, que eu aprendi muito, professora Helene, nesses três anos e meio que eu fiquei na Secretaria Municipal de Educação. E aprendi, acima de tudo, que nós somos diferentes. E o respeito às diferenças é que faz com que nós sejamos cada vez mais humanos. Erechimenses votam nas prioridades para melhorar a segurança no trânsito. Durante dois dias, o Gabinete Digital do Governo do Estado esteve em Erechim. Uma tenda foi montada na esquina da Catedral São José. A equipe do Gabinete Digital, com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, estimulou as pessoas a votar nas demandas de sua preferência, dentre as 50 ações disponíveis. Dois tablets foram usados para colher o voto. Os servidores orientavam aqueles que ainda têm dificuldades em usar as novas tecnologias. A partir da pergunta como o governo e sua cidade podem juntos promover a paz no trânsito, o cidadão pode alencar suas prioridades e aprovaram a iniciativa. Enquanto os adultos votavam, as crianças puderam se divertir na escola de trânsito, montada pela equipe do Departamento Municipal de Trânsito. É a cidadania e a consciência sendo estimuladas desde cedo. O Gabinete Digital é uma espécie de orçamento participativo especificamente voltado para a área do trânsito. Todas as demandas levantadas nos municípios do Estado e aqui em Erechim serão implementadas pelo governo estadual nos anos de 2013 e 2014. Como está esse trabalho do Gabinete Digital em todo o Estado? Bom, devido ao tema segurança no trânsito, não só aqui em Erechim, mas por todos os municípios que a gente está circulando pelo Estado, a receptividade está sendo muito boa. As pessoas nos agradecem, agradecem a nossa presença, falam que vão votar mais em casa, as pessoas aparam que são abordadas e votam no local, leem com bastante atenção as propostas. Então, a receptividade, o retorno está sendo muito bom, está sendo muito melhor do que nós esperávamos. As pessoas participam e na participação elas têm uma expectativa de que o que elas votaram sejam aplicados, vejam na prática o resultado. Que garantia, o que você, em nome do governo, tem a dizer para a comunidade em relação a isto? Então, nós iniciamos o nosso processo com 50 propostas, algumas delas vindo da própria população. Hoje, o número de propostas é muito maior, porque, por exemplo, nesse exato momento, nós temos pessoas no Estado todo votando e enviando a sua proposta. Então, ao final desse período, no dia 9 de novembro, nós vamos anunciar as 10 propostas mais votadas e, a partir do ano que vem, em 2014, o governo irá implementar aqui no Estado essas prioridades para a segurança no trânsito. O que o senhor achou dessa ideia, seu Cláudio? Não, é excelente. Tudo que for negócio do trânsito vem em benefício de todos. Aqui estimula a participação e também estimula a educação. O que o senhor acha disso? Com certeza. Mais é a educação que nós precisamos no trânsito. É fundamental o tripé do trânsito, a fiscalização, a engenharia e a educação. E a educação é fundamental. Nós temos que preparar, estamos trabalhando com as crianças, mas também os jovens e adultos para que a gente consiga mudar essa visão de trânsito, onde as pessoas estão priorizando os cargos. E, ao contrário, nós temos que priorizar as pessoas e a cidadania, onde eu tenho deveres de direito, mas, primeiro, desigir meus deveres, eu tenho que respeitar o direito do outro. E é isso que a gente passa na nossa escolinha também. Câmara de Vereadores recebe a Lei Orçamentária Anual. Apresentada em audiência pública pelo prefeito Paulo Polis, juntamente com técnicos das Secretarias da Fazenda e da Coordenação e Planejamento, a Lei Orçamentária Anual para o período de 2013 já está disponível para apreciação e votação na Câmara de Vereadores. A presidente do Poder Legislativo, vereadora Vânia Miola, acompanhada pelo vice, vereador César Caldarte, recebeu das mãos do secretário municipal da Fazenda, Valdemar Locke, e demais funcionários da pasta, a cópia do projeto que estima para o município receita de R$ 172 milhões para o ano que vem. Esses investimentos é voltados com um governo preocupado com as pessoas. Então, nós vamos investir, com certeza, no social, trabalhando, como já foi feito no exercício anterior, na questão da habitação, habitação popular, na questão da educação, na melhora da saúde, ampliações do Hospital Santa Terezinha, na construção de creches para crianças, para as mães terem as crianças na creche para voltar ao mercado de trabalho. tudo isso favorece a questão do lado social. Também muito voltado e focado na questão do aprendizado nos cursos de profissionalização, que isso comporta levar as pessoas para o mercado de trabalho, com a creche, a gente consegue que as pessoas, as senhoras, as mães das crianças possam entrar no mercado de trabalho. Nós trabalhamos buscando esses valores que são expressos no trabalho, no projeto que tem junto aos órgãos superiores, tanto estadual como federal. E também trabalhando na maior eficiência da máquina pública, nós chegamos a esses valores baseados nos exercícios anteriores. nós vamos ter um acréscimo em cima desses percentuais de 172 milhões em torno de 12%. Isso baseado no implemento, no desenvolvimento da nossa cidade que vem crescendo através dos impostos próprios, como o IPTU, que é um dos indexadores, do ITBI, que é a planta, dos imóveis que são comercializados, e também nas ações da fiscalização e do trabalho do recolhimento do ISSQN. Esse trabalho foi feito com muita profundidade e junto também aos contabilistas da nossa cidade e o setor do ISS trabalhou esse tema. Nós vamos buscar também melhores recursos através de uma valorização e uma atualização da planta de valores. Nós vamos buscar esse tema do social para que a gente possa fazer frente às demandas que são sempre crescentes, principalmente na área da educação, na saúde e na habitação também. Nós buscamos esses recursos através da nossa eficiência, melhorando e enxugando e tornando mais leve a máquina administrativa municipal e através dos projetos do nosso prefeito Paulo Polis, que busca recursos nas esferas superiores, tanto no governo de Estado como no governo federal. Esse momento está muito propício para a Erechim porque está sendo o alinhamento dos governos estadual e federal faz com que os recursos com projetos e alinhamento político e poder político os recursos aportem a Erechim. Tanto que na questão da saúde, nós temos disponibilizado no ano de 2012 em torno de R$ 11,8 milhões. Isso é oriundo dos projetos executados e implementados. Temos também os recursos que retornam para a educação e com o adevento de mais alunos, mais alunos nas creches, nós temos o retorno do Fundep, que com isso também nós conseguimos melhorar o quadro dos servidores municipais como foi feito com os professores basicamente. Também tivemos no lado social e no lado prático da questão dos servidores municipais, que é uma categoria que a gente tem defendido e que tem tido retorno, graças a Deus, com relação à melhoria, ao reenquadramento dos servidores e à reposição salarial. Nesse período nós tivemos uns avanços muito significativos. Então, com relação aos servidores, com relação à educação, à saúde e o meio ambiente, é um governo preocupado com esses temas e sempre voltado e focado nas pessoas. O lançamento da Feira de Natal de Erechim foi realizado no Plenário da Câmara de Vereadores. O Plenário da Câmara de Vereadores foi palco para o lançamento do Bom Natal de 2012, que vai acontecer entre os dias 12 e 16 de dezembro. A apresentação foi coordenada pelo Vice-Presidente do Poder Legislativo, vereador César Caldarte. O objetivo do evento é reunir o comércio em um único lugar e mais próximo da área central, especialmente o dos bairros e entidades que trabalham com produtos ligados ao Natal. A feira será realizada no terreno do Clube 14 de Julho, próximo ao Corpo de Bombeiros. A Feira de Natal, que vai ser organizada ali no campo do 14 de julho, durante os dias 12 a 16 de dezembro, é uma feira de comerciantes do setor de presentes em geral. A feira nasceu de uma necessidade que a gente observou na cidade, de um evento desse tipo, que já acontece em várias cidades, e lá a gente vai ter diversas atrações de lazer, de comércio e de turismo, para não só as pessoas de Erechim, como também as pessoas da região que tem costume de comprar no comércio de Erechim, terem oportunidade de ver inovações, produtos, presentes, de empresas todas no mesmo local, em um ambiente gostoso, em um ambiente simpático de Papais Noéis, em uma feira montada nesse, como a gente já monta os outros eventos do município. É uma feira setorial, então, né? Isso, é uma feira setorial, de comércio de Natal. Quem participa e quais são os critérios para quem participa? Nesse momento, a gente está selecionando somente empresas de Erechim. Podem ser empresas de artesanato, de indústria, de comércio, mas que tenham no seu leque de produtos presentes de Natal ou presentes em geral, por assim dizer. Nesse primeiro momento, durante o mês de novembro, as empresas vão ser selecionadas, escolhidas. É um processo bem simplificado, a gente só deseja que sejam empresas do município, até por se tratar de um ponto comercial no centro do município. E aí, assim, é uma oportunidade grande para aquelas empresas que precisam de um espaço para mostrar o seu produto, irem até lá, mostrarem o seu produto e faturarem bem no comércio. Que tipo de estrutura vocês estão pensando para aquele local? Para quem já conhece as feiras aqui em Erechim, a estrutura da Clóvis Produções que vai ser montada lá é assim, uma estrutura de elona com piso e os mesmos boxes de estande que tem nas outras feiras, como por exemplo na Freenap. Nesse espaço, as empresas vão poder divulgar seu produto, os boxes têm quatro metros de frente por três metros de fundo e toda a infraestrutura como praça de alimentação, banheiros, sanitários, para complementar lá o local, que apesar de ser central, a estrutura não é muito completa. O Bom Natale é a primeira ação da incubadora de feiras, criada para incentivar esse tipo de empreendimento em vários segmentos da economia ou em datas especiais. Nós estamos com um projeto de colocação de 60 estandes durante a feira, cada estande medindo 12 metros quadrados num valor de R$ 990,00. Esses estandes nós não vamos implementar mais do que a quantidade de 60. Existe um projeto estabelecido para o início e esse projeto visa manter o crescimento ordenado da feira de Natal para os próximos anos, de maneira que a gente não pretende, em hipótese nenhuma, expandir além daquilo que nós estabelecemos no projeto para que haja realmente o bem-estar de quem compra, de quem vende e a credibilidade de quem organiza. Esse é o nosso objetivo. Que tipo de atrativos vai ter essa feira? Inicialmente, nós não vamos colocar nenhum show. O atrativo será a união das empresas para a central de compras. Você imagina o seguinte, a grande parte da população de Erechim precisa, na época de Natal, se deslocar em vários pontos da cidade para buscar produtos presentes para o Natal. A nossa intenção é colocar várias empresas no mesmo local para facilitar a compra dos presentes de Natal. Por isso que a gente estabeleceu justamente o período de 12 a 16. A nossa gama será atingir empresas mais de médio e pequeno porte e com detalhe exclusivo, só empresas de Erechim. O grande atrativo da feira não vai ser show, não vai ser nada fora do comum, mas sim as compras que poderão ser feitas de forma diversificada no mesmo local. Lucas Farina retorna ao poder legislativo. O vereador eleito para o próximo mandato, Lucas Farina, voltou à Câmara de Vereadores. Cumprimentar aqui em especial nossa coordenação de campanha que representada pela minha cunhada Beth, que contribuiu muito na minha campanha, que colaborou junto com todos os apoiadores, com todas as pessoas que participaram, trabalharam. Não vou fazer aqui nome porque com certeza a gente vai acabar esquecendo de alguém e isso é ruim, porque foram muitas pessoas que ajudaram, muitas pessoas que colaboraram. Cumprimentar aqui na pessoa da dona Helena Bonorino, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que além de eleger, claro, na coligação com mais seis partidos, reelegeu Paulo Polis pelo Partido dos Trabalhadores, então, em nome dela, cumprimentar nosso partido, que além de reeleger, o prefeito Polis elegeu seis vereadores agora para o próximo mandato, então a gente fica muito feliz e vê que o nosso trabalho também repercutiu na eleição dos vereadores. Eu acho que isso é muito importante. Em cumprimentando eles e a nossa coordenação de campanha e apoiadores, a gente quer cumprimentar também aos 1.618 votos que a gente recebeu da comunidade derechinense, votos de confiança, reconhecendo o trabalho que a gente executou aqui, nesse mandato como suplente, mas assumindo a Câmara, ficamos aqui até o mês de março, final do mês de março, nessa cadeira legislativa, fui líder do governo por dois anos e três meses, então a gente quer fazer este reconhecimento, a gente conseguiu ampliar a nossa votação, e isso, então, é um reconhecimento ao trabalho que a gente desenvolveu e a parceria de todas as pessoas que contribuíram com a nossa campanha e com o nosso trabalho. Também, de uma forma muito especial, não só os que confiaram o voto na gente, mas toda a comunidade derechinense, a gente tem que cumprimentar aqui pela forma como a gente foi recebido, acredito que não só eu, mas todos os candidatos a vereadores, de uma forma muito positiva, onde as pessoas tiveram a oportunidade, né, vereador Bastos, de colocar as suas opiniões, as suas demandas, e hoje, então, nós queremos agradecer essa oportunidade de estar, claro que nem em todas as casas a gente conseguiu chegar, mas conversamos com muitas pessoas, visitamos muitas famílias, visitamos muitas casas, e a gente agradece aqui pela confiança e pelo reconhecimento que a gente teve, mas também pela forma como a gente foi recebido durante a campanha eleitoral deste ano de 2012. Então, vereadora-presidente Ivânia Miola, demais colegas vereadores. Feira do Livro começa em Erechim, agora, na Praça Jaime Lago. Com mais de 10 expositores e atividades para toda a população, a 15ª edição da Feira do Livro, que integra a 3ª Feira Cultural e 3ª Mostra do Turismo, vem se consolidando como um dos maiores eventos de Erechim em região. Durante os 5 dias de realização, além da comercialização e do lançamento de 10 livros de escritores erichinenses, haverá diversas atrações culturais, como teatros, músicas, danças, oficinas de contação de histórias, palestras e apresentações de escolas e shows. A programação acontecerá até o dia 11 de novembro na Praça Jaime Lago. Estamos aqui na banca da Sociedade do Livro, vamos conversar com o seu Enedir, que pela primeira vez está expondo numa Feira do Livro. Sr. Enedir, o que levou o senhor a tomar essa decisão de vir aqui para a Feira do Livro de Erechim? A gente está participando aqui a primeira vez, porque tinha outro pessoal da família, no caso, que participava, então a gente deixava para eles. E esse ano é o primeiro ano que a gente participa aqui. Para esse tipo de produto com o qual o senhor trabalha, que são os livros, eu estou vendo aqui bastante livro infantil, o que representa a Feira do Livro? Bom, nós trabalhamos com a linha de livros infantis e alguma coisa infantil juvenil. Para nós, você lidar com criança em livros não tem uma sensação melhor, porque a criança tem a inocência, o livro infantil, e o livro infantil serve para toda a idade. O senhor já participou de outras feiras do livro, como disse, a estrutura, comparando com essas outras experiências que o senhor já teve, como é que está a estrutura aqui no evento de Erechim? Aqui está maravilhosa, a estrutura aqui, o pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, que montaram, está excelente. Nossa, está uma estrutura maravilhosa, o local também é bem apropriado na praça, onde converge todo o pessoal que passa e estão trazendo os alunos, que isso é importante, para comprar e para conhecer também. Aqui na Feira do Livro, caminhando pelos estandes e por toda a estrutura montada na Praça Jaime Lago, encontramos o Enori Tia Parini, o patrono da feira deste ano. Enori, que é músico, escritor, funcionário público, um cara de currículo amplo aqui na nossa cidade. O que significou para ti, Enori, mais esta homenagem, que é ser patrono desta feira? Inicialmente, dizer à comunidade que me sinto sumamente honrado, estou dividindo simbolicamente este título com toda a comunidade e também estou me propondo a dar tudo de mim, trabalhar estes quatro dias, para que realmente a comunidade se sinta bem representada com o nosso papel. O que você achou, Enori, aqui da estrutura, do local? Muito boa, inclusive, na manhã de hoje eu só ouvi elogios, pessoas tecendo considerações elogiosas da feira, ampla, uma feira bonita com muitas crianças desta manhã, trânsito normal, as pessoas me diziam que é este local veio para ficar, um local amplo, funcional, as pessoas estão contentes, é manifestação da comunidade, não é nenhuma, digamos, manifestação minha, mas isso é dito pela comunidade de Erechim, um espaço amplo, onde tem cultura, entretenimento, todas as modalidades de congraçamento, de troca de ideias, este realmente, eu acho que agora sim, este local veio para ficar nesta 15ª feira do livro. O Câmara Notícias chega ao final, lembrando a você que a Câmara de Vereadores está com horário reduzido, atendendo em turno único, das 7h30 da manhã até as 13h30 da tarde, reduzimos o horário de expediente, porém, a qualidade do serviço permanece para o cidadão. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Mais informações, acesse o nosso site, www.câmaraerechim.rs.gov.br. Uma boa noite e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho